Moriê Moriê Aça a Deus, a tua areia, senhora Aça esse pão que rita a soma Para o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar E o ar, o ar Mori, revira, minha pessoa Minha soma, curina, nevacão E be a stop of way Or someone else, long or sweet promises Minha soma, if you take me Oh no God, no Mori, ar, o ar, o ar Aça a Deus, a tua areia, senhora Aça a Deus, a tua areia, senhora Aça esse pão que rita a soma Para o ar, o ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar Mori, ar, o ar, o ar E o ar, o ar E o ar, o ar Mori, ar, o ar E o ar, o ar, o ar O ar, o ar Aça a Deus, a tua areia, senhora Aça a Deus, a tua areia, senhora Sem si paum queitaço ou reço No ar, o ar o ar E templa, e pobre Mori, a olhe, glia E o ar, o ar E o ar, o ar E o ar, o ar E o ar E a chama da Moria, hora, alegria, arrabeia e cofavão